Música QG do Gamer, agora com cartas Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh! e Pokémon! Música Salve galerinha, bem-vindo a mais um vídeo do canal Abel Joga, estamos de volta aí com a nossa série Ark Survival Evolved Eu vou mostrar pra vocês aí algumas modificações que eu fiz na base e que vocês viram no último vídeo Eu tive que construir essa parte aqui, ainda não botei nem teto nesse esquema Pra isolar aqui onde fica a nossa plantação Aqui eu deixei um pouco d'água também, pra ficar bem bacana Tá amanhecendo a musiquinha, a musiquinha é de deixar like, se inscrever no canal do Abel De compartilhar o vídeo Nossa série praticamente diária de Ark Que agora vai tomar um rumo um pouco mais certo aí Porque agora eu tenho essa basezinha que eu fiz Pra gente poder continuar os vídeos e eu não perder tudo que eu tenho Toda vez que eu entro em site do servidor Porque BR é ruim, ruim Aqui eu já botei ó, um small croplot que eu achei Falta semente Então o que a gente vai fazer nesse vídeo? Nesse vídeo eu vou atrás de algumas sementes Vou dar uma continuidade aí Não consigo fechar a porta, ó, socorro Aí, fechou Delay Ó, vamos entrar Aqui ó Construir essa porta, essa rampinha Pra também Poder ir direto aqui pros fundos Ah, meu dinossauro pôr de nível Vamos subir já Vamos aumentar O que que eu vou aumentar nele? Eu quero aumentar o peso Porque você vai ser Uh, subiu vários níveis, gente Deixa eu aumentar a estamina também Desse bicho que é bem pôr Nível 41 Não é mais um qualquer um Vamos então sair Bota a visão da primeira pessoa Abre a porta Poucos sabem dessa habilidade De usar a visão da primeira pessoa Pra abrir e fechar a porta E vamos em busca de algumas frutas Algumas coisas Aham De barbada Com esses bichos aqui não tem Você vai estercando o bagulho Não precisei nem ir muito longe Em breve eu tô fazendo também Eu vou fazer o porto Talvez eu faça ainda nesse vídeo Vou ver como é que Como estaremos Mais uma porradinha aqui Vai, Triki Tá cansadinho? Não, não, não Vai lá, vai lá Aí, ó Vamos adicionando muita fruta aí Nosso Dino Carga pesada Nosso Triki E o Doritos Vamos, Doritos Pega isso aí Hum Vamos ver como é que ele tá pegando árvore Não sei o que que tem ali Aqui tá o nosso cofre ali Nosso respawn Lembrando que amanhã A gente é longe pra ir buscar É longe pra ir buscar Agora, no momento Esse vídeo não vai ter como Ó, ali tentaram construir uma base Mas desistiram Vai, vai, pega aí Pega aí Dá uma cabeçadinha Beleza Beleza Aqui também Aí, ó Fruta é o que não falta pra nós agora Vou deixar aí também aí nos cards Vai subir aí na tela Um Um cardzinho aí Mostrando pra vocês Uma live que eu participei ontem lá do Drogo Que foi uma live bem bacana E que a gente foi atrás de alguns artefatos A gente já visitou duas cavernas É, eu tive que parar A um certo ponto do vídeo lá Tive uns problemas Tive que Sair correndo do PC É Mas, porém Teve a participação lá de uma hora no vídeo lá E bem bacana E só pra ver também O vídeo dos guris pegando lá Ficou bem interessante Quem que tiver então Clica aí Dá uma olhadinha Claro Depois de assistir o vídeo aqui Fica até o final Vamos buscando Vamos ver Tá quase cheio o bicho já Bem, é bom A gente tem que ter bastante narco Até porque Daqui a pouco a gente vai pro mar Lá tomar um Tamar uns babaquinhas Eita Ó, abelão Aqui tem outra base grande Espero que sejam pessoas amigas Ó, rock root berry Aí, narco berry seed E já tá cheio Cansou Vamos ver agora Se eu tenho já O Engram Points Pra Fazer a plantaçãozinha Eu acho que eu não cheguei a comprar não Eu vou ter que comprar ela Aqui e gastar uns pontos Vamos ver o que eu preciso Pra fazer Já pra gente recolher esses itens Bastante pedra, gente Pedra, madeira Também bastante Não é barbadinho Então vou ter que catar umas pedras E umas madeiras Aí Pra nós Vamos pegar E aproveitar que eu tô por aqui Vamos lá Aí Essa aqui é barbadinha Lembrando que a gente tá O servidor aí tá Praticamente acho que 1.8 Então se consegue muito mais madeira Do que o normal, né? Justamente pras pessoas que jogam aí Poder evoluir de uma maneira mais Ó, que isso? De uma maneira mais tranquila Ó, árvore infinita, gente Não entendi A árvore ali é Um coqueiro aqui também Infinita Oi Vamos argar Como é que eu tô? Dá pra levar mais um pezinho Dá pra levar mais uma arvorezinha aqui então Oi Madeira e estônia Eu preciso bastante Estônia a gente pega aí no chão Acho que aqui nesses chãos aí tem Eu tenho que tá sem Bom, vamos lá Tô quase pesado Vamos subir no nosso Dino Vai Doritos Doritos tá sem nome? Ô Doritos, tá sem nome, cara? Que isso, hein? Quem te deixou sem nome? Doritos Aí, agora sim Não tinha visto que ele tava sem nome Eu tô quase carregado com o Dino Comigo mesmo Ó, pedregulhos Pedregulhos Vamos descarregar Toma, bete Aqui não vai faltar Chegar mais perto Que pedra tem por tudo Vou precisar também O próximo bicho que eu quero pegar Vai ser o escorpião Pra nós podemos derrubar os dinossauros maiores Que isso? Parei que tinha vindo algum bicho maior aí atrás de mim O barulho do mar tá pegando É o dilúvio Lá tem um Vamos largar aqui já Vamos largar aqui Entrar Vamos fechar a portinha Vamos Isso aí Eita Rápido demais, Abelão Vamos ver o bicho pra dentro primeiro aí Vamos descer Vamos fechar Aqui tem os inimigos O que eu queria guardar? Não, precisava agora Hum Aqui tem mais madeira Pedras temos 20 E falta stone Então eu vou catar umas stones aqui E vamos fazer um Ah, que isso aqui já ficou um pouco mais seguro Aí, eu acho que não preciso nem Acho que não preciso nem Pegar na mão aqui os stones, não? Não dá? Não dá Uma vez dava Dá bastante stone aí nesse chão Ou é aqui no chão? Aqui no chão Não dá mais stone Ah, aqui Eu sabia que dava stone uma época Vem Estapia Rolling stones Aí, ó É pau, é pedra Lá tem umas pedrinhas pra gente quebrar Então eu já vou fazer aqui, ó Mais um negocinho pra gente craftar Beleza Aham Small crop Ó, vamos catar pedra Estou virado num pedreiro Vamos com essas pedras Já vem um metalzinho junto Bem de boa Tem mais flint Stone Like stone Hum Vai, vai, vai Ó, já vem bastante Sete Nove Vamos pegar e fazer só mais um Só pra gente ter um Uma plantaçãozinha pequenininha ali Eu quero ver como vai funcionar Eu vou mostrar pra vocês como funciona ali os dados Como tá mostrando Tinha que fazer um spear pra mim Como eu uso o mesmo personagem pra séries diferentes Às vezes vocês podem ver aí Alguns itens Que eu não tava no último vídeo Justamente porque eu acabei jogando Participando de quem eu participei da live A gente vai pegando os itens Vai perdendo outros Vai morrendo Aquela coisa toda Craft tables Mais um Ah, belezinha Vamos lá Vamos botar então Nossa Ó, deixei a porta aberta Tabelão Hum, hum Aí, ó Vamos pegar então Não, já tá aqui no Eu já tinha usado antes Acho que no cinco Então aqui Vamos botar bem juntinho Pra aproveitar bem o espaço Vamos fazer isso aí render Ó, tá aqui, ó, galera Você tá vendo ali, ó, tem um water 200 e 200 Quer dizer que tem água Aqui também encheu E aqui Aqui não Acho que aqui encheu também, ó Isso aqui ele ajuda, tá Ele vai botar água a uma certa distância Vamos lá pegar algumas sementes Vai abrir Abre-te, sésamo Ele viu um certo delay Vamos ver aqui Apertei o botão errada Abelão Não viaja É o F Vamos pegar uma semente Para de andar, bicho Semente de narco Vamos pegar essa aqui também Vamos ver o que é que nasce disso aqui Deu aí, Dino? Dino bugado, gente Deu? Não tá andando Você não está andando Hum, Tinto Berry Seed Amaberry Citronal Ó, vamos pegar algumas sementes aqui Para ver o que que rola Tá de boa essas aqui Só Profitest Fica aí, meu Doritos Beleza Estamos aqui Nossa segurança Ó, processo inventório Pra plantar Você, acho que joga Semente aqui dentro Uhum Agora vai aparecer ali embaixo Seed Not fertiliz... Ah, preciso de merda Pra fertilizar Isso eu não sabia Vou botar aqui O citronal Tu não vai Ah, tem certas coisas Que não Não vão, não Deixa eu pegar Essa outra semente Oi, sai, sai Hum Ah, só botou uma ali Botou as duas E agora Vamos largar o que mais Hum Hum Tá aqui Beleza Agora tem que fertilizar Será que é com merda mesmo Que eu fertilizo? Vamos ver Tem um cocô aí de novo Olha o tamanho desse cocô Peguei o cocô Um médio Vamos ver agora Se eu Se colocar direto Ou se eu tenho que passar Por um outro processo Aí, ó Fertilizado, ó Tá com muita merda Tá crescendo a nossa plantinha Já Tá ali, ó Gastando fertilizante E vamos ter que Peraí que eu tenho mais aqui Peraí, ó Aí, mais fertilizante Olha o cocô Que não para Caga Vem aqui Que viagem Peguei a própria merda Pra fertilizar o bagulho Sabe que funciona? Acho que não Funciona, ó Fertiliza mil, né Não é um cocô de dinossauro Mas já ajuda Na nossa Humilde Plantaçãozinha O Abel Planta aí Bota cocô Caga mais aí, bicho Dá uma Tá com fome aí Comi um bagulho Pra cagar Vamos ver se eu acho Aqui um cocôzinho Aqui na rua O homem cocô Ali tem uns dinos Ali do meu amigo Eu vou Pegar um cocô Do dinos dele Não sei se ele tá em casa Olha, ele tá aumentando aí Ah, ele também tem a botaçãozinha Uma casa bem protegida Vamos ver se eu acho Aí um Fica aí, galera Fica aí Quero só cocô Só cocô Não tem cocô Aqui Não tem nem como andar Aqui Onde vocês cagou aí? Não sei nem como ele coloca os dinos Ali dentro Mas tudo bem Eita No shit for me Vamos Vamos analisar Já aqui Ver como é que a gente vai começar Nosso porto Uhum Tem que começar ele por aqui Tem que começar Eu vou ter que aprender A fazer aquelas Deixa eu ver aqui Aquelas torres de madeira Vamos ver se eu acho aqui Será que eu já sei? Será que não? Acho que eu já sei Que eu acho que ela é Pré-definido Pra comprar Ah, alguma outra coisa Vamos ver aí Os spikes O que é aquilo ali? O Underworld sign Compost bin Ah, isso aqui é pra Vou fazer Tete Andang Em High Quality Fertilizer Aham Então Isso aqui serve Pra fazer Fertilizante de tete Isso é bem interessante Vamos achar Ah, tem o Medium Cru Que é maior Hum Esse aqui Eu não preciso ficar Fazendo vários Pequenininhos Tá, e cadê A Tão esperada Não vi Então já tem Ah, aqui Pilar de madeira Esse aqui Que eu preciso Vamos ver Quanto a gente Precisa fazer Um pilar de madeira Ó, dá pra fazer Já Dois pilares Chronicle Craft Aí faz subir De nível Galera É bem interessante Beleza Vamos ver Onde nós vamos Começar Acho que por aqui Mesmo Bota um aqui Aí Que bacana Bota outro Por aqui Vem que vê Ele meio já Ele meio já Que é a reta Pra nós Aqui Bargarelos Vamos ver Agora deve ter Acabado a minha madeira Eu vou a pé Ali mesmo Pegar a madeira Só pra gente ver Como vai ficar Pra mostrar pra vocês Como a gente vai Iniciar o nosso porto E no próximo vídeo A gente vai poder Continuar Já Eu já vou Catar lenha Antes Pra não ficar Mostrando pra vocês Eu catando lenha Adoidado Olha Isso aí Bastante madeira É o que eu gosto É o que eu curto Galera Tá pedindo os vídeos Maiores Então Tá aí Vídeo Vou deixar Vídeo de 20 25 minutos Eu não quero Deixar os vídeos Também muito Chatos Pra vocês Como é uma série Mais ou menos Diária E vai mostrando A minha evolução Aos poucos Não tem como Eu fazer Todo dia Uma coisa incrível Um vídeo Mega Ultra É Trabalhado Porque a gente Tem que gravar Tem que upar Tem que editar E tem que trazer Esse material Pra vocês Ó Pegando Bastante madeira Bastante madeira Umas árvores Bugadinhas Aí que não Querem na madeira Então tá Não te queria mesmo Vamos lá Estou cansado Vamos fazer O roof Wood roof É o que eu preciso É o que eu preciso Cadê o Wood roof Wood roof Ok Wood ceiling Vai roof É ceiling Ih, tô fazendo um Quanto falta? Ui, a 60 Vou ter que arranjar Um mamute aí Pra catar Pra catar essas madeiras Vai ser complicado Mas vamos botar um ali Já Só pra ver se vai ficar Estiloso Ah, eu tô precisando De cocô Vamos lá Vou comer uns dois Dois desses Aí eu já produzo um cocôzinho Bem bacana pra gente Aí, ó Vai ficar louco Vou puxar Puxei um pouco torto Mas eu puxo aqui da lateral E vai que vai Vai ficar bem bacana É isso Vamos ver Como estão Vamos ver se eu consigo cagar já Não? Aí, ó Galera Peguei o meu cocô Vamos meter aqui Não tá fertilizado Tem cocô aí também Acho que precisa mais Pra crescer a plantinha Eu botei 7 mil na hora Já fertilizou Também tava mais tempo O que eu preciso pra fazer O meu Ah, faltou o wood Que eu usei tudo Usei todo o meu wood, né Wood allen Vamos ver se eu não tenho wood guardado aqui Só uns canos Umas parede Ah, beleza Vamos então finalizar Vou pegar mais wood Fazer essa Decompost bin Fecha, fecha E aí Nós continuamos O próximo vídeo aí Já de repente A fazer ali o nosso porto Bacaninha pra começar Atamar os nossos animais Ixi Wood Eu preciso de 50 wood Madeirite Lembrando que pra pegar mais wood Ó, tem um Beleza Você usa o machado Não a picareta A picareta vai pegar mais That É árvores infinitas Que quebram Olha lá O cara tem muita madeira Caiu Árvorezita Eita Tô cansado Vamos ver quanto eu tenho já 41 Tamo quase lá, gente Aí 49 Por aí vai Vamos que vamos Pegar aqui Ó, sumiu a árvore Mas não me deu lenha Não entendo isso 48 Como eu disse Não 49 Que Vamos lá Vamos lá Árvore É um bug do milênio Gente Isso aí tinha acontecido Já numa outra atualização Vamos então Correr até lá Já pegamos a nossa madeira Fazer o nosso Composite Aí com o Tete A gente Pode iniciar aí O nosso fertilizante Feito por ele mesmo Essas são boas dicas aí Pra galera que tá querendo Plantar Muitos vídeos de Tame Muitos vídeos de dinossauro Indo da caverna Eu tô começando Por uma outra linha Começando pela nossa Plantaçãozinha Pra depois Claro, eu quero ir de caverna Em caverna Pegando as relíquias Pra gente enfrentar Aí a Blood Mary Que é um dos chefes Que é a aranha gigante Vamos então fechar Essas portas Antes que eu esqueça Vai lá Doritos Fechou Fechastes Fechastes Aí Vou botar aqui no cantinho Acho que o nosso compositor Vamos ver aonde eu consigo Colocar ela Aqui no cantinho Vai ocupar um espacinho Aí Acho que tem que ser Ah, tem que ter um Galera, eu vou deixar Aqui, mas aqui vai atrapalhar Tudo o fundamento do bagulho Vou colocar aqui dentro Então Tem que ter um Um chão Mas pode ser um chão de tete mesmo Vou fazer um chão de tete Tete, 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 tete Cadê? Tete, flúor aí Nem isso dá pra fazer Vamos dar uma olhadinha Aqui, ó Simple bed Aqui, ó Roof Door Aqui Bed foundation Agora o bicho vai pegar aí O meu dog Querendo ser participado Nessas gravações Vamos lá Vamos lá Ai Aí Mais um cachorro Agora Valeu Cachorrada da vizinhança Por CPT Ah, aí Agora vamos botar aqui em cima Beleza, galera Agora aqui Acho que tu joga o tete Eu vou diminuir até Eu usei todo o meu tete Pra isso Sério? Sério? Bom Mas vocês entenderam Já que é sério Eu usei todo ele Pra construir esses dois Mas você coloca aqui Que loucura Uhum Bom, galera Então acho que é isso aí Pelo vídeo de hoje Aí já passamos A nossa taxa aí Com 25 minutos Espero que tenham gostado Aí Tamo evoluindo Legal Evoluindo Aos poucos Mas com calma Quero mostrar todos os itens Do jogo pra vocês É Por isso Fiquem acompanhando Fiquem sempre de olho Em todos os vídeos Pra não se perder Quando chegar mais adiante Não esquece também De dar aquele apoio Aí que é G do Gamer A minha parceria Produtos Otakos Produtos Gamers Só clicar aí No link na descrição Gente Tá bem bacana Agora também Com game cards Yu-Gi-Oh Pokémon Magic the Gathering Então tá aí Fizemos aí O nosso composite Pra transformar o tete Em Em Aduba Ah, peraí Eu sei onde é que tá O nosso tete Antes de finalizar o vídeo Rapidamente Vamos pro correto Ah, Bel Correto do sol Pega o do sol Pega o do sol Apertou Cadê o tete Cadê o tete Cadê o tete Aqui o tete Ele pega o tete Pega o tete Pega o tete Pega o tete Pega mais tete Mais tete Mais tete Agora lembrou que Pegou o tete Vai lá Vai lá, vai lá, Bel E ele partiu Vai lá Fecha a portinha de metal Fecha a portinha Vai lá A borila porta Foi, fechou Pegou a esquerda Vai, vai Esquerda de novo Corre até o composite Pega o menu Vai lá E joga o tete Pra dentro Aí É gol Abelão Bom, gente É isso aí Eu já vou deixar aqui O bagulho Pra virar Um fertilizante Legal pra nós Espero que tenham curtido Vamos lá E voltamos Com mais vídeo Não esquece Da live aí de noite A partir das 8 horas Então É isso Valeu, galera Aquele abraço Falou Siga o cristais E vamos pegar o que tem Leva embora esse dino aí Que tá debarbada